A Flórida pode até ser um lugar bastante conhecido por nós brasileiros, mas eu, Luísa, vou sair daquela rota tradicional para te mostrar um lugar que se você não sabia que existia, passou da hora de te conhecer. Bem-vindos à Punta Gorda! E não se deixe enganar se eu te falar que é uma cidadezinha localizada no sudoeste da Flórida e automaticamente você pensar numa coisa pacata e sem vida, porque aqui é literalmente o contrário. Além de ser um lugar lindo, Punta Gorda tem uma longa lista de elogios. Foi eleita como um dos melhores lugares para pescar, jogar golfe, velejar e até como um dos melhores festivais de vinho e jazz. Mas o que faz de Punta Gorda um dos lugares mais prazerosos é que aqui foi a primeira cidade da Flórida a adotar o programa das bicicletas gratuitas e por isso a gente consegue ir pra onde a gente quiser assim, pedalando. O centro de Punta Gorda é um dos melhores lugares a serem explorados. Durante o dia você pode usar as bikes para passear pelas ruas e visitar as lojas e boutiques super charmosas que incrementam toda essa região e à noite e jantar em um dos vários restaurantes que se misturam por aqui. Pra você ter uma ideia, Punta Gorda tem o maior número per capita de restaurantes independentes premiados, ou seja, aqui tudo tem um gosto de coisa única. E pra aproveitar sua localização à beira-mar, Punta Gorda tem também o Fisherman's Village, que pra muita gente é o lugar ideal pra passar o fim do dia tomando drinks e jantando ao pôr do sol ou conhecendo um pouco mais da cultura através das lojinhas locais. Mas se você gosta de aventura assim como eu, ainda tem muita coisa pra fazer. Uma delas é a mais nova atração por aqui, o Florida Track and Trails, onde a gente passa o dia inteiro se divertindo. Esse complexo, que combina campos pra paintball, pistas pra motocross e palco pra shows, é um dos maiores parques temáticos a céu aberto dos Estados Unidos, que tem até tirolesa. Mas se o dia não acabar e você ainda tiver fôlego pra conhecer um pouco mais da região, dê um pulo até o Peace River Wildlife Center, que dedicou um espaço lindo pra cuidar e preservar a vida selvagem local, que é bem rica. Esse pedacinho de paraíso, além de ficar bem perto de praias lindas, tem muita coisa pra fazer. Ponta Guarda me conquistou. Eu sei que vai conquistar você também.